Olá, apesar da crise econômica que a gente vive, a Unicamp tem uma grande oportunidade para funcionários, alunos e professores que querem passar um tempo no exterior aprendendo, conhecendo mais sobre diversas áreas do conhecimento. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o atual diretor executivo de Relações Internacionais da Universidade, o professor Pablo Vargas. Tudo bem, professor? A gente mencionou diretor executivo porque a antiga Vrere, como era conhecida, vice-reitoria de Relações Internacionais, agora é uma diretoria, né professor? Sim, agora ela está sendo chamada de diretoria executiva de Relações Internacionais. Isso foi implementado no dia 20 de junho de 2017, então é bem recente, tanto que os editais foram lançados com o nome de Vrere e agora nós somos a Dere. Então, diretoria executiva de Relações Internacionais. Ok, então atualizando essa informação e nós temos diversos editais abertos até o dia 14 de julho, portanto o prazo está bem apertado e na verdade essa iniciativa ela tem um importante apoio privado, né professor? É importante a gente destacar isso, não está ocupando verba orçamentária. Sem dúvida. Isso é um acordo que existe entre a Unicamp e o Santander, que foi assinado em 2015 e tem a validade até 2018 e parte desse dinheiro ele fica retido na Dere. Então, graças a esse dinheiro, que é um recurso não orçamentário proveniente do Banco Santander, nós estamos podendo abrir e lançar esses editais de mobilidade internacional para os nossos alunos, docentes e funcionários. Bom, antes da gente entrar em detalhes sobre cada edital, a gente tem diversos abertos aqui anotados, a gente destaca também que esses programas de mobilidade estão alinhados com a questão da internacionalização da Unicamp, né professor? Faz parte da perspectiva aí da atual gestão. Sim, o planejamento estratégico da Unicamp passa pela internacionalização, então sem dúvida é um dos objetivos principais da Unicamp permitir essa internacionalização, tanto recebendo alunos e docentes de outras universidades do mundo, como também enviando os nossos alunos e docentes para lá. Ok. Vamos então aos editais. Nós temos atualmente 118 bolsas sendo oferecidas e em setembro mais 60 para alunos de graduação, é isso mesmo, né professor? Sim. E quem é que pode viajar? Funcionários podem também? Podem também. Nós estamos abrindo editais para funcionários, são 30 bolsas, né? São 24 bolsas destinadas a funcionários das unidades e 6 bolsas a funcionários que trabalham na administração central da Unicamp. Isso em diversas áreas do conhecimento, outras universidades, instituições que tenham a ver com a área em que aquele funcionário atua? Sem dúvida, o importante que você agora me lembrou, que essa mobilidade de funcionários ela é para qualquer país do mundo onde o Santander tem um acordo com as universidades, então não é só a América Latina. Então você pode fazer mobilidade para qualquer país do mundo, para os funcionários, assim como coordenadores de curso também, você pode fazer essa mobilidade internacional. O edital de cooperação mundial para docentes que são 10 vagas, ele também vai dar prioridade para países anglófonos, ok? Porque as outras 20 vagas no edital cátedras ibero-americanas são para países ibero-americanos, então basicamente Portugal, Espanha e América Latina. Então os docentes poderão ir ou receber docentes aqui na Unicamp. É, o professor está mencionando diversos editais aqui já e a gente tem um aqui específico de colégios técnicos, é isso professor? Sim, tanto Cotil quanto Cotuca, um docente de cada colégio técnico poderá ser contemplado e também seis alunos de cada colégio, eles irão necessariamente junto com o docente para o exterior. Ok, agora para o pessoal se programar, a partir de quando essa mobilidade pode começar? A partir do momento que existe a seleção desses projetos, a partir de que momento, qual é o período que a pessoa tem de viagem? O período de mobilidade que está descrito nos editais é de 1º de setembro de 2017 a 31 de agosto de 2018. E quanto tempo cada um pode ficar? Isso depende do edital, coordenadores de curso é até 15 dias, cátedras ibero-americanas, funcionários e colégios técnicos também até 15 dias, de 10 a 15 dias e os alunos de pós-graduação que é um pouco diferente, seria mínimo de 30 dias e máximo de 180 dias dentro do período que eu já mencionei prevamente. Ok. Professor Pablo, a seleção acontece, ela é imediata, sem que terminar esse prazo de 14 de julho? Já existe uma comissão considerando todas essas propostas? Como que vai ser a seleção? Sim, nós montamos várias comissões de avaliação para cada edital, isso já foi realizado. Resultados dos editais serão disponibilizados no site da DERI a partir do dia 1º de agosto. Então 15 dias após nós já teremos os resultados das propostas que foram selecionadas. Ok, vamos aguentar um pouco a ansiedade aí, não é professor? Agora já que a gente está falando em resultado, a gente tem que colocar aqui algo que a gente estava até comentando antes da gente começar a gravação, que era sobre a necessidade de replicar esse conhecimento adquirido no exterior, aqui dentro da universidade, enfim, para os pares. Então como que vocês pretendem conduzir isso? As pessoas adquirem esse conhecimento, passam essa temporada fora e nesse retorno vai ter, além logicamente de um relatório que a pessoa precisa preencher, vai ter um momento de compartilhamento, de experiências. O que vocês estão pensando em relação ao retorno desse conhecimento? As experiências de mobilidade internacional são sempre muito enriquecedoras para as pessoas que participam dessa mobilidade. E uma das ideias, além do relatório, é nós estarmos implementando um workshop no segundo semestre de 2018 e convidando os bolsistas que foram agraciados nesses editais para apresentarem as suas experiências para a comunidade da Unicamp, para os alunos, para os docentes, para os funcionários e assim nós conseguirmos compartilhar mais com a comunidade essa experiência que cada um teve individualmente. Agora, a gente está quase chegando ao final da entrevista, mas talvez seja importante a gente colocar a questão de valores, né professor? Isso porque também é uma questão financeira importante envolvida numa viagem e muitas vezes surgem dúvidas, afinal de contas aquela bolsa contempla o quê? Passagem, mais as diárias ou apenas a hospedagem, alimentação, são dúvidas que surgem com frequência, né professor? Sem dúvida. É importante salientar isso, que nós mantivemos os valores do ano passado, não pudemos aumentar pela questão orçamentária também e o total aproximado que será apoiado em cada bolsa será o valor de R$ 12.500,00, que será destinado obrigatoriamente à compra da passagem e o restante será pago em diárias, ok? Então é importante deixar isso claro e vai ser aproximadamente um valor de R$ 12.500,00 por proposta, podendo variar porque você pode fazer uma proposta de 10 dias ou 15 dias e aí os valores com as diárias serão um pouquinho diferentes para cada proposta. Ok, a gente acabou de conversar então com o professor Pablo Vargas, atual diretor executivo de Relações Internacionais da Unicamp, estamos aqui divulgando uma oportunidade aí de mobilidade internacional para diversas pessoas da comunidade Unicamp e o prazo está super curto, lembrando, vai até 14 de julho, tudo pelo site da DERI, né professor? Sim, duas coisas importantes, primeira toda inscrição vai ser online no site da DERI, então não deixem para o último dia porque você tem que se cadastrar no site se você não tem um cadastro prévio, então isso pode trazer algumas dificuldades para quem tem interesse em se inscrever no edital, não deixem para o último dia, por favor. E outro assunto importante que as bolsas para alunos de graduação, o edital será lançado ainda em setembro deste ano, serão destinados 60 bolsas com essa verba para os alunos de graduação, o edital ainda não está pronto, nós estamos finalizando os critérios de seleção que nós iremos fazer algumas alterações e ele será lançado em setembro. Legal, então tem mais um tempinho aí. Pessoal, o site da DERI é internationaloffice.unicamp.br, então é importante entrar e fazer o cadastro para aí sim submeter o seu projeto de mobilidade internacional. Professor, muito obrigada pela entrevista, fica a dica então e até o próximo RG. Tchau. Eu que agradeço.